Pá, 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 pá. Ok, Beralfa, vamos logo. Os novos alunos depois chegarão. Vamos ficar um pouquinho abalado. Tá bom. Finalmente Eu não tava mais se inspirando naquela porta Que filme a gente pode assistir? Não sei, mas a gente pode assistir, sei lá Que pena Tem um gato aqui Fala oi, gatinho Ah, o gatinho sumiu Ok, ok, ok Os novos alunos chegarão em breve Eu fiquei sabendo que a Pig Saiu daí, morreu É o que? Ela chegou no capítulo 12 Ber, você está louco? Não, você... No pensamento do Ber Mano, minha mãe tá louca Minha mãe... Ninguém pode saber que a professora é minha mãe Ok, gente Vamos esperar os alunos Ok, a gente já tá na sala Ok Gente, vamos começar a aula Então, gente... Esse negócio é amarelo Aqui é um bicho Depois esse bicho Explode E solta fogo pra tudo E... E... Também uma coisa acontece Chega isso daqui, Kai E aí tem flor pela sala inteira Alguma resposta, gente? Não 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 Muita flor Ai meu Deus Bem pior do atrasado, né? Foi mal Miga, bora tacar um balde na cara do Barry? Bora Toque Quem tocou esse balde em mim? Foi mal, foi mal, desculpa É porque eu ia fazer um pudim Ah, esqueci, ela estuda na aula de culinária, alunos Então não se preocupem Gente, fica quieta aqui Gente, eu vou ali rapidinho conversar com a diretora, já volto Todo mundo morreu Gente, a professora, gente, a professora tá voltando A diretora está vindo aqui, então comparta-se Oi, gente Posso tacar fogo nessa sala? Não Tá bom Quem tocou um balde em você? Não sei Caiu do céu Gente, já tá na hora do lanche, eu acho É mesmo Então vamos logo A professora está voltando Ok, gente, já vou Tchau Até o lugar ali Ok, gente Continuando Vamos visitar a Pig Porque ela está bem doente Coronavírus Vamos, vamos Vamos, vamos Aí eles chegam na mansão Chegamos, alunos Aqui, vamos visitar a Pig Gente, vemos Hora de chá Só o que me faltava Mas eu sou bem grande Como é que eu vou caber nessa casa? Shhh E agora, tá melhor? E agora, tá melhor? Tá E Eu acho que esse balde é primamente Olha o que me faltava mesmo E o amanhã Só o que me faltava isso Pode entrar, gente Mais uma vez Oi, gente Oi, gente Oi, Pig Tudo beleza? Tudo bem! Meu Deus Não grita assim não Comigo 15 mil anos depois Ok, alunos Vamos logo Porque já está ficando muito tarde Tá bom Tá 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 Tchau Tchau Tchau!